Olá a todos, eu sou a Abel e estou aqui com o Dybrid para convidar você para o curso Equipexometria e Cerexas que vai acontecer em março em Florianópolis. Esse é um curso da Consecutivos que a gente está oferecendo aí no mês de março. A dinâmica do curso consiste na identificação das afinidades pessoais com a paramecologia e consensológica e a partir disso um aprofundamento ao pesquisismo. Então a gente deixa o nosso convite, a gente espera por você lá. Música 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 Música